Primeiramente, gostaria de pedir realmente para a Renzga mandar uma pamonha para minha casa, faz tempo que eu não como uma pamonha e gosto muito. Segundamente, Takeshi. Terceiramente, o Cruzeiro e a Renzga também nesse jogo no geral, eles realmente perderam muitas oportunidades de fazer coisas no jogo. Eu achei muito duvidosos os usos de teleporte no geral. O Truclox poderia ter criado jogadas com vantagem de teleporte para Daivara bot lane, sabendo que ele é um malfight, sabendo que realmente a condição de vitória dele é deixar o atirador dele mais forte e não foi isso que aconteceu. Em certos momentos eles jogavam para o weak side quando eles deveriam simplesmente jogar para o strong side, como por exemplo na hora do dragão. O Cruzeiro poderia só ter feito o dragão e deixar do Truclox se virar lá no top, mas não, eles mandaram, eles moveram o Alistar para cima, eles moveram o Graves para cima, sendo que só o Alistar ali realmente ele já estava seguro, porque ele estava se dando muito bem. Então assim, faltou realmente o Cruzeiro buscar saber construir a sua vantagem, por isso que faltou realmente para eles conseguirem se dar melhor nessa partida. Chegou no momento ali que a Renzga realmente escala bem com os itens dele e o Enga no geral, assim, por mais que o Cleon ele não estivesse dando os melhores ingays possíveis, o Enga, ele estava metendo o louco ali de Oni e ninguém parava ele, tanto que ele acabou o jogo sem morrer, Dudu. E nós vimos desde o começo, né, Mylon, aquela movimentação mesmo da botlane da Renzga para garantir a eliminação em cima do Sting. O Sting teve um jogo bem complicado, a gente percebe, o Koen ficou atrás, sempre tendo que responder, então acho que faltou também um pouco de entender melhor que eles precisavam desse Graves um pouco mais solto no jogo, talvez as rotas precisassem trabalhar um pouco mais para quem tivesse esse espaço e pudesse setar essas jogadas de dive no bote, essas jogadas, independente de onde fossem, para que a equipe do Cruzeiro pudesse ter alguma condição de construção de vantagem. Mas acabou que também por essa falta de ação, a Renzga deixou a partida ali estabilizada por muito tempo, mas como você bem comentou, a partir do momento que eles tivessem os dois, três itens, iam conseguir fazer muito bem o setup dessa Camila e numa rota lateral, a Nidalia é ótima para apoiar na sombra exatamente nesses momentos, a gente via o setup de visão bem feito, em alguns momentos quando estouravam as lutas, o Leon conseguiu, dentro desse 3 contra 3, desse 2 contra 2, fazer as iniciações de Leona e aos poucos a Renzga foi criando essa vantagem. Mas aí a gente entende, Shep, por que essas equipes estão tendo dificuldade ao longo do campeonato, seja de maneira defensiva, seja de maneira agressiva, quando você não executa a ação que você pode executar, equipes que sabem punir, que estão no topo da tabela, vão te destruir exatamente nesse momento.